Logomarca do CAP, Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual. Vitória, Espírito Santo, desde 1999. Olho estilizado, formado por duas mãos côncavas e espelhadas, uma azul e outra rosa, nas cores da bandeira do estado do Espírito Santo. Entre elas, um círculo azul formando a íris. Dia Internacional Luta das Pessoas com Deficiência, 3 de dezembro. O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência foi instituído pela Organização das Nações Unidas em outubro de 1992. A cada ano, no dia 3 de dezembro, é estimulada uma reflexão sobre os direitos da pessoa com deficiência. Essa iniciativa tem como objetivo conscientizar a sociedade para a igualdade de oportunidades a todos os cidadãos. Como um dos princípios básicos dos direitos humanos, a acessibilidade se insere no contexto mais amplo da promoção da igualdade. Como eu gosto de poemar, vou deixar minha rima. Pessoa com deficiência é aquela que tem algum impedimento, seja físico, intelectual ou sensorial, que pode prometer seu desenvolvimento. Pessoas com membros amputados ou com deformidade, paraplégicos e pessoas que paralisia possa ter. Quem perdeu o sentido da audição e aquele que não pode ver. E tem também quem abaixo da média apresenta o funcionamento mental. A falta de acessibilidade e preconceitos já causaram muito mal. A luta deve ser constante, para as barreiras superar. Por isso, no dia de hoje, devemos mesmo divulgar. É crime incitar a discriminação de pessoas com deficiência, bem como também praticar, abandonar, apropriar-se de seus bens com o fim de vantagem de tirar. Todos precisamos trabalhar. Eu trabalho na educação especial. Trabalho sanitizando pessoas com deficiência visual. Ensinar é uma paixão. Ensino a ler e escrever. Eu ensino o braile, para quem deseja aprender. É muito datificante ver cada aluno avançar. É uma luta, esse processo, que cada aluno precisa travar. Referência. Sou a professora Dilce. E eu amo meu trabalho.